A moto 2 que vai para a moto 3? A moto 2 que vai para a moto GP? Não, 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 que corre na KTM agora, na equipe da KTM na moto 2. O Jorge Martim? O Jorge Martim. Que esse cara aí também... Esse cara tem sangue nos olhos. Esse cara tem comida também, cara. Posso falar uma besteira aqui? Roubaram o título dele esse ano. Ah, sim, na moto 2 sim. Roubaram o título dele esse ano. Esse vai fazer falta no currículo dele, hein? Esse vai. Esse título da moto 2 aí, porque... Ou vai dar mais gás para ele, porque ele está andando para caralho aí. É. Esse cara, eu aposto muito nesse cara. Então, raça, o que vocês têm a falar ainda do MotoGP? É isso aí. Vamos só ver como é que ficou a classificação final do MotoGP depois dessa última corrida, porque, cara... Vocês vão se surpreender onde é que o Quartarar foi parar. Oitavo, né? Juan Mir, 171 pontos. Franco Morbidelli pulou para segundo com 158. Alex Rins, Suzuki, 139. Dovizioso, quarto, 135. Paul Spargaró, quinto, 135 também. Empatemos. Empatemos. Maverick Vinhales. Maverick Vinhales e Jack Miller empatados também com 132 pontos. E aí veio o Quartarar em oitavo com 127. Caraca. E o Miguel Oliveira, por pouco, muito pouco, não ultrapassou ele também. Por dois pontinhos, o Miguel Oliveira não passa o Quartarar nessa reta final aí. KTM na frente das Yamaha de fábrica, velho. Mas olha ali, é Suzuki, daí uma Yamaha satélite, Suzuki, Ducati, tudo bem. Mas a KTM na frente da Yamaha, cara. Com piloto na frente da Yamaha. Isso é verdade. Mérito deles. Mérito da KTM. Claro, cara. Mérito da KTM. Minha grande decepção disso tudo aí, que é um cara que eu apostava muito a banhar ele. É que ele tá machucado, né? Depois daquela queda, ele machucou, cara. Isso não foi difícil pro cara, velho. Mas vamos esperar o ano que vem. Ele permanece na Pramark, né? Com o Zaco, né? Ele e o Zaco, é isso? Ou ele foi pra oficial com o Miller? É, não. Ele foi pra oficial com o Miller, né? É, Miller e... E banhar, é. Banhar, exatamente. É. Pramark é Zarco e Bastianini, né? É...